Boa noite Pedro, boa noite você ligado no Conversa Franca. Olha Pedro, em meio a tanta turbulência, o Galo Carijão não parou a sua pré-temporada. O River joga amanhã no seu centro de treinamentos contra a seleção de São Francisco, que fica ali vizinho à cidade de Amarantes, no caso no Maranhão. Vai jogar contra o River amanhã à tarde, às 16 horas, e o preparador físico Godoy fala do trabalho físico junto com seus jogadores no elenco tricolor. Fez um trabalho com eles, diferenciado com os outros que estavam sem jogar, tantas competições, e esse período agora foi muito bom para que a gente pudesse equilibrar o grupo. Estamos avaliando cada um para a gente ver em que ponto que eles estão e o que a gente precisa colocar. Esse período de recuperação é muito importante, um trabalho que a gente está todo programado, ela é muito bom. Então a gente está muito feliz com essa pré-temporada que nós estamos fazendo, e esse período vai nos dar um ganho lá mais à frente. Olha, está aí, a partida marcada para amanhã, às 4 horas, ou seja, às 16 horas, como queiram, no centro de treinamentos, a entrada será de apenas R$ 10,00, e o uso da máscara será obrigatório no jogo de amanhã. O River segue treinando, fazendo a sua pré-temporada para o Campeonato Piauense de 2022, e continua anunciando novos reforços, como foi o caso de Alex Mineiro. Chega para reforçar a equipe do River para o Campeonato Piauense. Alex Mineiro vestiu a camisa do Altos, estava jogando na equipe do 4 de julho, e passa a ser um novo reforço da equipe do Galo Carijó. Reforço também, Vitor Manuel, zagueiro, foi anunciado hoje pela equipe do Eirense para disputar o Campeonato Piauense de 2022. Só lembrando que o Eirense vai estrear dentro de casa, dia 15 de janeiro, às 16 horas, contra a equipe do River Atlético Clube. E uma boa notícia para o torcedor piauense, o governo do estado do Piauí, devido à flexibilização, liberou 50% da capacidade nos estádios. Portanto, o estádio Albertão está com quase toda a sua capacidade liberada para o Campeonato Piauense, Copa do Brasil, Copa do Nordeste e Brasileirão da Série C e Série D. Resta agora só preparar os laudos técnicos, que infelizmente o Albertão continua sem laudos técnicos para a próxima temporada. O único estádio que tem laudos técnicos para a próxima temporada é só o estádio municipal Lindolfo Monteiro. E sobre o Parnaíba, que também vive uma turbulência em relação a ações judiciais, o Parnaíba, olha, judiciais não, perdão. Em relação a sua eleição, o Parnaíba já tem uma data marcada para a eleição dia 12, domingo vai ter a eleição para o Conselho Deliberativo. E tudo indica que quem ganhar o Conselho Deliberativo do Parnaíba passa a ser o novo presidente e o Petrarca poderá ser o novo presidente do Parnaíba. Daí ele vai formar o novo time, a nova comissão técnica para disputar o Campeonato Piauiense de 2022. O Retorno aos Estúdios é com você, Pedro.